Fala galera do Integral TV, eu Fabrício Pachelot, canelador da Arkins e meu filhão Gabriel Zancanelli. Hoje eu vou lançar um desafio para o Gabriel e vou desafiar vocês também. Você tem a panturrilha ruim, você fala que as panturrilhas não melhoram, então segue com a gente, faz o nosso desafio e vamos ver. Em dois meses, um desafio de dois meses para vocês, se em dois meses vocês também não conseguem melhorar a panturrilha. Vamos juntos? Vamos ver com quanto o Gabriel está de panturrilha. Foi tristeza. Ó, peguem a maior porção da panturrilha. 43. Vamos do outro lado. 42. Então, seguinte, se você também tem uma simetria de panturrilha, no final do treino coloque uma série a mais para essa panturrilha que você tem menor. No caso do Gabriel, você vai colocar duas séries. Se você tiver uma simetria um pouco maior, 3 centímetros, 4 centímetros, coloque mais séries aí de acordo com essa simetria. Então vamos lá, vamos começar. O desafio é o seguinte, vamos colocar dois exercícios para panturrilha. Panturrilha sentada e depois uma panturrilha em pé. Aqui, vou pedir o seguinte, é muito fácil a gente tirar a tensão da panturrilha e jogar para o tendão, né? Quando a pessoa fica fazendo isso aqui. O tendão de Aquiles consegue mais uma energia elástica e você fica impulsionando ali e você não tem uma boa tensão da panturrilha. Então, para a gente corrigir isso, o que eu vou fazer aqui e pedir para o Gabriel? Desce, Gabriel. Para embaixo. Um, dois. Sobe. Para em cima. Um, dois. O máximo de amplitude. Desce. Um, dois. Sobe. Um, dois. Vamos lá. Parou. Isso. Parou. Um, dois. Vai lá embaixo. Deixa alongar bem. Alonga. Um, dois. E lá em cima. Boa. Faz mais uns cinco movimentos. E vamos colocando carga até ficar uma carga boa para a gente trabalhar. Lá em cima. Pausa. Alonga. Para. Lá em cima. Um, dois. Isso. Pausa. Lá no alto. Um, dois. Desceu. Um, dois. Sobe e segura. Desceu. Para. Um, dois. Lá embaixo. Boa, Gabriel. Quatro movimentos. Para. Sobe e segura. Um, dois. Para. Lá em cima. Um, dois. Pausa. Lá em cima. Mais uma. Pausa. Agora vai direto. Sem pausa. Vai. Isso. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Aí sim. Aí no final, quando já tiver exausto, aí a gente joga essas repetições a mais. Mesmo amizando energia. Mais tempo de subtenção, são mais repetições. Detalhe importante, galera. Muita gente fala que panturrilha não cresce. Mas o pessoal joga panturrilha uma vez. Lá no final do treino de perna, depois que já está tudo esgotado. Um exercício, três séries, vai embora. Coloca o treino de panturrilha de vocês no dia de um músculo pequeno, como ombro, como o braço. De preferência, eu coloque no começo do treino. E o que eu vou propor para vocês é fazer essa série que eu vou passar para o Gabriel duas vezes na semana, pelo menos. Por dois meses. Tire as medidas, depois vocês mostram para mim e a gente vai mostrar o resultado do Gabriel também. Bora, filhão. Vamos lá. Segurou. Mais três. Vamos. Parou. Alto. Lá em cima. Mais uma. Vai, direto agora. Vai, direto. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Inspira. E vamos para mais uma série dessa. Está travada. Duas séries já travou. Ainda de ser pequeno é fraca também. Vamos lá. Alonga bem. Lá em cima. Um, dois. Parou. Um, dois. Parou. Um, dois. Vem. Lá embaixo. Segura em cima. Sim. Direto. Vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Aí. Isso aí. Finalizado o nosso primeiro exercício. Então, aí. Três, quatro séries nesse primeiro exercício. E agora eu vou propor mais um exercício para vocês. Vamos lá? Quem faz panturrilha intenso sabe a dor que é. Eu já vacilei muito. Admito que comecei a treinar panturrilha. A focar nela e ter tesão de treinar ela. Tarde. Está tremendo, filhão? Caralho. Você está treinando direito essa panturrilha? Vai ter que sair. Vamos lá. Cinco. Lá em cima. Vai. Vai. Segura. Alonga. Vai. Lá em cima. Alonga. Vai. Duas. Mais um. Aí. E já sobe. Não deixa relaxar. Quatro. Lá no alto. Vamos. Três. E. Vem, 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 vem. Bora. Postura. Cinco. Lá em cima. Vai. Lá em cima. Bora. Duas. E. E aí. E aí. É isso aí. Então é isso aí, galera. Está lançado o desafio da panturrilha do pacho. Vamos ver como que deu? Como é que treme? Nossa. Ganhou três centímetros. Aí. De pump? A missão. Daqui dois meses eu quero esses mesmos três centímetros. No frio. No frio. Desafio lançado para vocês também, hein? Galera, panturrilha não é um músculo fácil. Mas se você treinar, a gente vai conseguir desenvolver. Missão para você, hein, filhão? Deixa. Eu quero que os seus panturrilhas serem um dos seus pontos mais fortes. Cumprida. Então existe essa de genética. Não seja uma vítima da sua genética. Então, ó. Três a cinco séries. Três a cinco séries. Dois meses. Pelo menos duas vezes na semana. No dia de grupos musculares pequenos, de preferência. Antes do treino. É isso aí. Olha, pega. Então é isso, galera. Treino de panturrilha finalizado. Está lançado o desafio do Paisão. Para você que se identifica com isso. Ou você conhece algum amigo também da Canela Fina. Joga esse vídeo para ele. E vem no desafio comigo. Vem para a gente melhorar as panturrilhas. Coisa que é a deficiência de muitos. Beleza? Se inscreve no canal. Deixe seu like e seu comentário. Valeu, galera.